A folia do Rio de Janeiro deve bater recorde de movimentação econômica. As informações com o Rodrigo Viga. O Carnaval do Rio de Janeiro este ano deve movimentar cifras bilionárias e recordes. A estimativa foi feita pela Prefeitura Carioca. A RioTour, a empresa de turismo do município, espera que o Carnaval deste ano movimente nada mais nada menos do que 4 bilhões de reais. Um salto de 12% em relação ao Carnaval de 2020, que foi aquele que antecedeu a pandemia de Covid-19 em 2021. Não tivemos festa nem folia por conta da crise sanitária. E no ano passado foi um Carnaval diferente, com duas datas ainda em meio ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, normalmente para cada um real investido aqui na indústria do Carnaval Carioca, há um retorno de seis reais. Ou seja, retorno garantido, líquido e certo. Isso sem falar nos benefícios colaterais para os prestadores de serviço e também trabalhadores informais. A indústria hoteleira está com boas perspectivas. A taxa de ocupação para a semana do Carnaval hoje está projetada em mais de 80%. Mas deve, daqui para frente, aumentar gradativamente à medida que a festa vai se aproximando. Além disso, o Carnaval da Sapucaí, além de toda a beleza e de todo o glamour, pode entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, nesse ano de 2023. A expectativa da Companhia de Limpeza Urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro é recolher nada mais, nada menos do que dez toneladas de latas e de alumínio. Se isso for alcançado, a Sapucaí, Rio de Janeiro, vai estar lá no livro dos recordes do Rio. Rodrigo Viga.